Cês tão vendo aqueles pontinhos pretos ali embaixo, né pessoal? São os vilões que a gente vai enfrentar agora, então ó, vamo pular aqui do prédio com tudo Meu Deus do céu, solta a teia, vai Homem-Aranha, confio em você, vamo cair certinho Vem pra cima, pode vir pra cima, olha isso aqui galera, esse aqui já era Esse aqui já era, nossa senhora, cês viram como que eu dei nele? Olha isso, é não, ele vai me matar Música Fala aí galera, a gente tá falando JP e hoje eu vou tá trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox aqui no canal E pessoal, é o seguinte, basicamente nesse vídeo a gente vai tá sendo Homem-Aranha E a gente vai tá tendo que salvar toda a cidade dos criminosos, mano Então olha isso aqui, olha onde eu tô, mano, eu já tô em cima de um prédio que é relativamente alto, né? Ele não é o mais alto aqui da cidade, né? Porque tem uns prédios bem mais altos que esse Só que mesmo assim eu tô com medo de pular e acabar morrendo Porque eu não sei direito como solta a teia ainda Então eu vou tá testando tudo isso aqui com vocês, né mano? Então olha só, calma, eu primeiro, eu não sei galera, eu não sei, eu tô com muito medo, cara Calma, ó, assim a gente pula, eu sei pular E eu acho que pra soltar a teia a gente só tem que clicar Só que, nossa senhora, tem um Homem-Aranha ali na frente, eu não sei se vocês viram Só que no caso, pessoal, como é um jogo do Roblox O mais legal é que você consegue jogar ainda assim com os amigos de vocês Então você pode chamar seu amigo pra ser o Homem-Aranha E sair salvando a cidade dos bandidos também, né mano? Olha só que da hora Então, nossa senhora, passou o Homem-Aranha com tudo ali, eu quero saber fazer isso ainda Calma, então vamos pular desse prédio Eu consigo, pessoal Eu vou pular, hein, é um, é dois, é três, é... Ih, vai, meu Deus, caraca Consegui, consegui Meu Deus, segunda teia Caraca, eu tô muito perdido ainda, pessoal Tô muito perdido, tô muito perdido, calma, vai, pula aqui Caraca, ai meu Deus, tem um bandido aqui Corre, eu não sei o que eu vou fazer com ele, galera Tenho que salvar aquela mulherzinha, vamos subir aqui Olha quantos Homem-Aranha aqui junto comigo Meu Deus do céu, pessoal Então, ó, calma, ó, tem um bandido Eu vou pular lá, agora tem três Homem-Aranha, a gente consegue, hein Ai, como que luta? Ai, acho que é aqui que luta Olha isso, nossa, vocês viram o combo que eu consegui quase dar no cara, né Porque ele tava longe Boa, matamos aqui o primeiro bandido junto com esse Homem-Aranha do meu lado, mano Olha só que da hora, cara Meu, eu quero ir naquele guindaste Eu consigo, eu consigo Vai, JP, vai, JP Ai, pula pra cá Ai, ai, meu Deus Não, não, nossa senhora Vamos ficar aqui dentro, que é melhor Será que dá pra mim escalar, pessoal? Eu vou tentar escalar esse guindaste, hein Será que é só chegar perto? Consegui! Consegui, eu tô escalando Mano do céu, que da hora Calma, e agora? Não, eu tinha que ter escalado do outro lado Calma, pula pra cá e escala desse lado Ali de cima do guindaste Deve dar pra ver a cidade inteira, eu acho, hein Vamos subir aqui, então Olha, tá muito bem feito esse jogo aqui do Roblox, pessoal Sério, tá muito bem feito mesmo aqui, né Vocês viram a dinâmica ali de soltar teia Ai, agora a gente escalou E eu tô em cima do guindaste aqui, né É uma cidade relativamente grande, né, até Então, olha aonde eu tô Caraca, pessoal Não, agora vai ser tipo cena do filme, né, mano A gente vai se jogar aqui do guindaste E vai soltar teia Vai ser o negócio mais radical que eu fiz na vida aqui No Roblox até o momento Então, vamos lá A gente consegue A gente é Homem-Aranha Pula Meu Deus, solta teia Caraca, que demais Que demais, pessoal Tô vivo, tô vivo, tô vivo Caraca, eu pensei que eu ia morrer, mano Por um minuto eu não soltei teia Fiquei só olhando, assim, Homem-Aranha caindo, né Que tem essa animaçãozinha E acabei que não soltei teia, né Eu sou burro E olha só Nossa, mano Tem dois bandidos ali E eu, né Eu tô sozinho aqui Os outros Homem-Aranha Eles tão só soltando teia ali pela cidade E não tão salvando a cidade, ó Tem três bandidos ali Eu vou pra lá, pessoal Eu sei que a gente consegue, mano Eu sei que a gente consegue, ó Vamos pular desse prédio, então E vamos lá Meu Deus Calma, 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 calma Boa Agora é só cair em cima deles, pessoal Vamos cair em cima dos bandidos aqui Nossa, é três contra um É três contra um Pula pra cá Nossa, eu vou ter que soltar uma teia pra cima Pra se afastar aqui deles um pouco E vamos lá Ai, meu Deus Eles vão me derrubar do prédio, assim Nossa, senhora Eles são fortes Eles são fortes Mas, ó Já matei um Já matei um Vamos matar o próximo aqui Nossa, eles vão me derrubar do prédio de verdade Ó, matei outro E agora o último Vai Boa, caraca, mano Conseguimos salvar esse prédio, então Dos bandidos, né, mano Olha isso Já peguei o jeito, mano Já peguei o jeito aqui Já estamos salvando a cidade Soltando teia pra tudo quanto é lado Já consigo escalar Não, eu não escalei prédio ainda Eu só escalei o guindaste, né, mano Vamos tentar escalar Esse prédio aqui Será que é só... Ai, meu Deus Não, ai, boa Tô vivo, tô vivo Vamos tentar escalar ele aqui, pessoal Nossa, mano Olha que da hora Tô escalando o prédio De um jeito esquisito Mas tô escalando, né Não sei se era pra ser assim Mas tá funcionando Eu não tô caindo do prédio Então é isso que importa Vamos subir nesse prédio, então E vamos dar uma olhada Se a gente consegue encontrar mais crimes Acontecendo aqui na cidade Pra gente tá, né Evitando eles Pra gente tá lutando contra os bandidos Então, ó Vamos dar uma olhada pra cá Pro outro lado Ó o Homem-Aranha ali subindo no prédio branco Olha isso O cara é muito bom, mano Pessoal, vou tá tentando soltar teia agora Em primeira pessoa Então vou colocar em primeira pessoa E vamos ver como que vai ficar A gente soltando teia, hein Olha isso Caraca Em primeira pessoa fica muito da hora Você se sente literalmente o Homem-Aranha, né Olha isso Caraca Meu Deus, que demais Vamos soltar mais uma Nossa, soltei uma teia no céu agora, né Eu tô girando em cima dela Olha isso Caraca Vamos lá, vamos cair em cima desse prédio Errei Errei Nossa senhora Eu tô soltando teia dentro do prédio ali quase, né Mano Em primeira pessoa Não é muito legal É melhor em terceira, pessoal Eu não sei vocês Mas eu sou muito fã do Homem-Aranha, pessoal De verdade Desde pequeno Eu assistia todos os filmes Eu acho que eu já joguei todos os jogos que teve aí Do Homem-Aranha Então eu sou muito fã Acho que é meu herói favorito Sem dúvidas, né Não sei vocês Comentem aí embaixo qual o super-herói favorito de vocês Pra mim, sem dúvidas É o Homem-Aranha, mano Olha isso aqui Que da hora Caraca, mano Até no Roblox o Homem-Aranha consegue ser incrível, né, mano Olha que demais, velho Que demais, né O Roblox já é um jogo demais E aí você junta com o Homem-Aranha Fica incrível mais ainda, né Então, ó Vamos procurar bandido Eu tô esquecendo o foco aqui Que é achar vilões Ó, achei um aqui Eu acho que é um vilão Não sei Caraca Nossa, esse Homem-Aranha já fez todo o trabalho Caraca, esse Homem-Aranha aqui já deve saber todos os poderes, né Com certeza, né Deve ter outras mecânicas aqui de poder, né Que eu ainda não conheço Mas, por enquanto, pelo menos a gente sabe soltar teia, né E estudar em prédio, lutar contra bandido Que é o que importa Mas deve ter algumas outras coisas Como lançar teia Talvez dê pra fazer também Tem esse botão Que, no caso, dá pra gente trocar de uniforme, né Então tem o uniforme do Venom Caso a gente quiser comprar Só que, no caso, precisa comprar Então, eu ainda não vou comprar, pessoal Eu preciso, pelo menos, saber defender a cidade Meu Deus Eu não sei nem soltar teia direito Bandido vem aqui Bandido vem aqui embaixo me matar Meu Deus, esse aqui já era Esse aqui já era Vamos subir lá e matar o outro, pessoal Vamos lá subir Acabar com o outro também Porque, né, mano Ele é bandido Tá roubando Tá matando todo mundo na cidade Eles são vilões Vamos vir aqui E, beleza Cai E tem dois ainda Tem dois ainda Tem mais dois aqui, pessoal Vamos lá A gente consegue E esse aqui ele vai me derrubar Não antes que eu derrube ele, né, pessoal Mano, esse aqui já era Vamos pular E vamos procurar mais cri... Meu Deus do céu O que que é aquilo ali embaixo? O que que é aquilo ali embaixo? O que que é isso? Caraca, tá Eles vão roubar um banco Não é possível Olha quanto carro tem ali E olha quanto bandido Tem um, dois, três, quatro Cinco Cinco bandidos Tem um escondidinho ali Mano, é agora, pessoal Agora é hora da gente testar nossos poderes Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma cena de filme aqui, mano Eu vou subir no prédio mais alto E vou pular Chegar com tudo nesses bandidos, pessoal A gente vai pegar eles de surpresa, ó Vamos ficar bem afastados Pra eles não ver nós E aí a gente só chega ali E... Ai, meu Deus Dá uma surra neles, ó Calma, eu vou ter que subir nesse prédio, cara Eu quero subir nesse prédio Sobe Não, nossa Que devagar Eu não quero escalar Tá, vamos escalar esse prédio, então Ah, já tá na metade do caminho Eu pensei que ia demorar Então, olha só Vamos jogar desse prédio com tudo E a gente vai pra cima daqueles zilões Vocês tão vendo aqueles pontinhos pretos ali embaixo, né, pessoal? São os zilões que a gente vai enfrentar agora Então, ó Vamos pular aqui do prédio com tudo Meu Deus do céu Solta a teia Vai, Homem-Aranha Confio em você Vamos cair certinho Vem pra cima Pode vir pra cima Olha esse aqui, galera Esse aqui já era Esse aqui já era Nossa senhora Vocês viram o combo que eu dei nele? Olha isso Ah, não Ele vai me matar Nossa, calma Falta pouco Falta pouco A gente consegue Meu Deus do céu Esse aqui já era Esse aqui já era Ele tá meio bugado ali Vamos pro próximo, então Que é esse aqui, ó Mano, todos eles se amam Thug, né, mano? Enfim Vamos matar esse aqui também E agora chega nesses aqui também, ó Vam aqui Pode vir, bandidos Pode vir Meu Deus Ai, caraca Nós aqui também Mais um Homem-Aranha Vamos matar esse aqui também Beleza Não Homem-Aranha tá Que que é isso? Ele tá lutando contra mim É isso mesmo? Ele tá tentando me matar Em vez de matar os bandidos Não, não Eu vou fugir, cara Eu vou fugir Não sou capaz de matar Um Homem-Aranha ainda Eu estou fraco Calma O bandido quase me matou ali Você acha que eu vou lutar Contra o Homem-Aranha? Que tem o mesmo poder que eu Não vai dar certo isso, não Vamos dar uma volta aqui na cidade Ver se a gente encontra mais bandido Nossa senhora Calma Ai, cai aqui em cima A gente consegue Não Eu sou muito ruim Pra pousar em cima de pedra Pessoal Olha isso aqui Boa Tamo vivo Tamo vivo Isso que importa A gente conseguiu matar aqueles bandidos Vamos ver se a gente encontra mais por aqui Pessoal Vamos dar uma volta nesse prédio aqui No guindaste Tem um Homem-Aranha Que acabou de spawnar aqui E aqui embaixo tem uma mulher Falando help me Mas ela já tá salva Então não tem por que pedir socorro Porque não tem ninguém aqui perto Então vamos sair daqui E vamos procurar mais crimes Eu tô muito doido pra salvar a cidade É muito legal Sair que nem um Homem-Aranha Pela cidade Aqui salvar todo mundo Meu Deus Tem mais dois bandidos aqui Mais dois não Tem mais um monte Nossa sai daqui Caraca Calma, calma, calma Tem um monte ali Nossa tinha cinco só E agora tipo tem um oitenta ali Né mano Vamos vir aqui de novo A gente consegue Vamos chegar ali perto deles pessoal Tem um monte de bandido ali A gente consegue Vamos vir aqui Solta a teia Vem E boa mano A gente já tá aqui embaixo Pode vir pra cima Um de cada vez Um de cada vez Um já era Vamos matar agora aqui o outro Dois, três, quatro, cinco hits Boa Já era E agora só tem mais um ali galera Só tem mais um que tá sobrando ali Né mano Vamos matar ele aqui então Nossa senhora Eu vou cair em cima dele certinho aqui Vem, pode vir Pode vir Tem um Homem-Aranha vindo Não preciso de ajuda não Já peguei o jeito Já sou super forte É, vai em cima desse outro aí Enquanto eu mato esse aqui Vamos lá Nossa tá difícil pessoal Esse aqui tá difícil Ele tá vindo pra cima feio na gente aqui Calma aí Não Quase que ele me mata Não, ele vai me matar Corre Caramba, quase que eu caio aqui do mapa Nossa, vamos ajudar Vamos ajudar o Homem-Aranha aqui pessoal Vamos ajudar esse Homem-Aranha Beleza Já era Salvamos mais uma vez Aquele spawn de bandido Né Basicamente tá spawnando o bandido ali Não é possível isso Vamos procurar Mais crimes Em ó Mano, eu quero vir nesse guindaste de novo Quero cair bem no topo aqui Ó, vamos lá Agora Sem ter que subir de novo Mano Eu consegui fazer o que eu queria fazer No começo do vídeo Que era cair em cima do guindaste Certinho Né Sempre desescalar ele Que nem a gente tinha feito Anteriormente Né mano Olha só que da hora Eu vou subir no prédio mais alto Vamos subir no prédio mais alto Que é aquele ali Pra gente ver como é lá em cima Ai Meu Deus Caraca, tá difícil Mano, eu tava mó bom soltando o T E agora eu voltei a ficar Noob, né Voltei a ficar noob aqui, véi Ó, vamos lá Dá a volta E agora vem aqui E... Nossa, eu queria cair ali em cima Não sei se vai dar Não sei se vai dar, pessoal Vamos tentar cair certinho aqui Ah, errei Não Mano, eu fui lançado Eu fui lanç... Não, eu não vou desistir Eu vou chegar no topo daquele prédio Sem escalar Esse é o objetivo Chegar ali em cima Sem escalar Ai meu Deus Vem... Ai, caraca Não, não, não Pessoal, tá impossível subir naquele prédio Vocês não tem ideia Calma, a gente consegue Ai, ai, consegui Dessa vez eu não fui lançado Dessa vez eu não fui lançado, hein Agora a gente sobe bem aqui Em cima Mano, dá pra ver toda a cidade daqui de cima Vocês tão vendo ali embaixo os bandidos? Então, a gente vai pra cima deles Daqui de cima agora, hein Agora é outro nível, pessoal Agora é outro nível, ó Vamos cair bem certinho ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, boa, mano Nossa, eu peguei o jeito, pessoal Peguei o jeito E agora tá o clã dos Homem-Aranha Aqui em cima desses bandidos Então eu nem vou lá ajudar Nossa, apareceu um aqui do meu lado Tem um aqui do meu lado, pessoal Nossa, já era Esse aqui já era Esse aqui já era Vamos soltar em primeira pessoa a teia, mano Porque eu achei muito bacana Soltar a teia em primeira pessoa De verdade Nossa, tem uns becos aqui na cidade Tem uns becos que nem tem nos jogos do Homem-Aranha Que eu já joguei, né, mano Que bacana Sério Eu vou tentar chegar ali em cima daquela torre Em primeira pessoa agora Então, ó Agora vai Agora vai, pessoal Em primeira pessoa acho que é até mais fácil, né Olha só Boa Quase Consegui Consegui chegar aqui em cima Simplesmente em primeira pessoa agora Peguei o jeito, mano Peguei o jeito Sempre que eu falo isso eu acabo morrendo, né Aqui tem umas propagandas e tudo mais Vamos vir aqui em cima, então, ó Vamos vir aqui em cima Mano, peguei o jeito Não tem outra palavra, hein Chip Com certeza Pegou o jeito aqui já A gente é Homem-Aranha, sério Eu sou Homem-Aranha já, velho A gente já matou todo mundo Enquanto tem uns Homem-Aranha que fica pulando ali, ó Como vocês estão vendo A gente simplesmente matou todos os bandidos da cidade De todos os pontos que eles podem aparecer Mas, pessoal Basicamente esse aqui foi o vídeo, então Realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Não se esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo Se você ainda não deixou Bora tentar bater uma boa meta de likes nesse vídeo Conto muito mesmo com o apoio de vocês, tá? Se inscrevam aqui no canal Caso você ainda não for inscrito E ativem também o sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos, beleza? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final Valeu, falou E até o próximo vídeo